Sermões do Padre Antônio Vieira Os textos em latim estão traduzidos para o português. Caso queira acompanhar no original, peço, por favor, que busque no livro. Sermão da Terceira Dominga da Quaresma, na Capela Real, ano de 1655. 1. Quando ou as cortes eram mais cristãs, ou os pregadores menos de corte? Quando se fazia menos caso da graça dos ouvintes, para que eles só fizessem caso da graça de Deus? Quando a doutrina que se trivava do evangelho eram verdades sólidas e evangélicas, e não discursos vãos e inúteis? Quando finalmente as vozes dos precursores de Cristo chamavam os pecadores ao Jordão e os lavavam às fontes dos sacramentos? O argumento comum deste evangelho e a matéria utilíssima deste dia era a confissão. Esta antiguidade determino desenterrar hoje, esta velhice determino pregar, e só me pesa que há de ser, ainda que eu não queira, com grande novidade. O pior estado desta vida, e o mais infeliz de todos, é o pecado. Mas se nesse extremo de mal pode haver ainda outro mal maior, é o de pecado e mudo. O mais desventurado homem, de que Cristo nos quis deixar um temeroso exemplo, foi aquele da parábola das bodas, a quem o rei, atado de pés e mãos, mandou lançar para sempre no cárcere das trevas. O rei era Deus, o cárcere o inferno. E o homem foi o mais desventurado de todos os homens, porque no dia e no lugar em que todos se salvavam, só ele se condenou. E em que esteve a sua desgraça? Só em pecar? Não, porque muitos depois de pecar se salvaram. Pois em que esteve? Em emudecer depois de pecar. Estranhou-lhe o rei o descomedimento de se assentar à sua mesa, em tal dia, com vestido indecente. E ele, em vez de solicitar o perdão da sua culpa, confessando-a, confirmou a sua condenação emudecendo. Ele, diz o evangelista, emudeceu. Mateus capítulo 22, versículo 12. Aqui esteve o remate da desgraça. Mais mofino em emudecer que em pecar, porque cometido pecado tinha ainda o remédio da confissão, mas emudecia a confissão. Nenhum remédio lhe ficava ao pecado. Pecar é enfermar mortalmente. Pecar é emudecer, é cair na enfermidade, é renunciar o remédio. Pecar é fazer naufrágio o navegante. Pecar e emudecer é ir-se com o peso ao fundo, e não lançar mão da tábua em que se pode salvar. Pecar é apagarem-se as lâmpadas, as virgens nécias. Pecar e emudecer é apagar-se-lhes as lâmpadas e fechar-se-lhes as portas. O pecado tem muitas portas para entrar e uma só para sair, que é a confissão. Pecar é abrir as portas ao demônio para que entre a alma. Pecar e emudecer é abrir-lhe as portas para que entre e cerrar-lhe a porta para que não possa sair. Isto é o que, em alegoria comum, temos hoje no Evangelho. Um homem endemoniado e mudo. Endemoniado porque abriu o homem as portas ao pecado. Mudo porque fechou o demônio à porta à confissão. E que fez Cristo neste caso? Maior caso ainda. Não diz o evangelista que lançou Cristo o demônio fora, senão que o estava lançando? Lucas, capítulo 11, versículo 14. Achava Cristo repugnância, achava força, achava resistência, porque não há coisa que resista a Deus neste mundo, senão um pecador mudo. Tantas vozes de Deus aos ouvidos, e o pecador mudo. Tantos raios e tantas luzes aos olhos, e o pecador mudo. Tantas razões ao entendimento, tantos motivos à vontade, tantos exemplos, e tão desastrados e tão repetidos à memória, e o pecador mudo. Quem fez aí fim Cristo? Aplicou a virtude de seu poder eficaz. Bateu a porta, porque não bastou bater a porta. Insistiu, apertou, venceu, saiu rendido o demônio, e falou mudo. Este foi o fim da batalha, glorioso para Cristo, venturoso para o homem, afrontoso para o demônio, maravilhoso para os circunstantes. E só para o nosso intento, parece que menos próprio e menos airoso, diz que primeiro saiu o demônio, e depois falou o mudo. E nesta circunstância, parece que se encontra a ordem do milagre como a essência do mistério. Na confissão, primeiro fala o mudo, e depois sai o demônio. Primeiro se confessa o pecador, e depois se absolve o pecado. Logo, se neste milagre se apresenta o mistério da confissão, primeiro havia de falar o mudo. E depois havia de sair o demônio. Antes, não. E por isso mesmo, porque aqui não só se representa a confissão, senão a confissão perfeita. E a confissão perfeita não é aquela em que primeiro se confessa o pecado, e depois se perdoa. Senão aquela em que primeiro se perdoa, e depois se confessa. Resolveu-se o pródigo a tomar para a casa do pai e confessar sua culpa, e como bom penitente, dispôs e ordenou primeiro a sua confissão. Lucas, capítulo 15, versículo 18. Feita esta primeira diligência, Temos a comédia turbada. O pai saiu cedo, o filho falou tarde, perderam as figuras, as deixas, erraram a história, trocaram o mistério. Esta história do pródigo não é a comédia ou ato sacramental da confissão? Sim. Logo, primeiro havia o pródigo de lançar-se aos pés do pai e fazer o papel da sua confissão, como a trazia estudada. E depois havia o pai de lançar-lhe os braços e restituí-lo à sua graça, pois, porque se troca toda a ordem, e primeiro lhe lança os braços o pai, e depois se confessa o filho. Porque representavam ambos não só o ato sacramental da confissão, senão da confissão perfeitíssima. Na confissão menos perfeita, primeiro se confessa o pecado e depois se recebe a graça. Na confissão perfeitíssima, primeiro se recebe a graça e depois se confessa o pecado. A confissão menos perfeita começa pelos pés de Deus e acaba pelos braços. A confissão perfeitíssima começa pelos braços e acaba pelos pés, como aconteceu ao pródigo. A razão é clara, porque a confissão perfeitíssima é aquela em que o pecador vai aos pés de Deus, verdadeiramente contrito e arrependido de seus pecados. Vai verdadeiramente contrito e arrependido? Logo, vai em graça, já vai perdoado, já vai absolto. E esta é a confissão que hoje temos no milagre do Evangelho. Confissão em que primeiro se recebe a graça e depois se confessa o pecado. Confissão em que primeiro sai o demônio e depois fala ao mudo. Se não houvera no mundo mais modos de confissões que estes dois que tenho dito, não me ficava a mim para fazer hoje mais que seguir, como dizia, as pisadas dos nossos pregadores antepassados e exortar a frequência deste sacramento e a confissão e arrependimento dos pecados. Mas se não me engano, ainda há outro modo de confissão e muito própria da corte. Deve ser como os trajos. Confissão à la moda. Dissemos que havia confissão em que primeiro sai o demônio e depois fala o mudo. E confissão em que primeiro fala o mudo e depois sai o demônio. Ainda há mais confissão. E qual é? Confissão em que o mudo fala e o demônio não sai. Confissão em que o mudo fala e o demônio fica. Judas quer dizer confissão. E assim, como no apostolado de Cristo houve um Judas traidor e outro Judas santo, assim há hoje na igreja confissões santas e confissões traidoras. Judas, o traidor, não foi traidor mudo. Antes, a boca e a língua foi o principal instrumento de sua traição. Mateus, capítulo 26, versículo 49. Desta sorte, são muitas das confissões que hoje vemos no mundo. E por isso, eu, há muito que me temo, muito mais das confissões que dos pecados. E de fé, que toda a verdadeira confissão causa graça na alma. Nunca houve tanta frequência de confissões como hoje. Contudo, vemos muito poucos efeitos da graça. Qual será a causa disto? Tanta confissão e tão pouca graça. Eu não sei a causa que é, mas sei a causa que só pode ser. A causa que só pode ser é que são confissões em que se falam os mudos, mas não saem os demônios. A confissão bem feita é sacramento. A mal feita é sacrilégio. A confissão bem feita tira todos os pecados. A mal feita acrescenta mais um pecado. A confissão bem feita lança o demônio fora. A mal feita mete-o mais dentro. E se cada dia vos vemos mais entrados e mais penetrados do demônio, que fé quereis que tenhamos nas vossas confissões? Ora, eu hoje hei de tratar da confissão como prometi. Mas porque o remédio se deve aplicar conforme a chaga, não hei de tratar das confissões dos pecados, senão da confissão das confissões. Eis aqui a velhice e a novidade do assunto que trago hoje. Não vos hei de exortar a que confesseis os pecados, senão a que confesseis as confissões. Os escrúpulos que a isto me movem irei discorrendo em um exame particular. Eu farei o exame para que vós façais a confissão. Eu serei o escrupuloso para que vós sejais os confessados. Mas como a matéria é tanto das portas adentro da alma e poderia parecer temeridade e querer ela julgar de fora, direi primeiro qual é a minha atenção em tudo o que disser. Este milagre do diabo mudo fez diferentes efeitos nos ânimos dos presentes. Houve quem louvou, houve quem condenou e houve quem admirou. Uma mulher devota louvou, fariseus condenaram, as turbas mas a gente do povo admirou. Lucas capítulo 11 versículo 27 e Lucas capítulo 11 versículo 15 A estes últimos me hei de acostar hoje. Não hei de ser dos que louvam, nem hei de ser dos que condenam. Só hei de ser dos que admiram as vossas confissões. Vistas a uma luz parece que têm que louvar, vistas a outra luz parece que têm que condenar. Eu nem as louvarei, nem as condenarei, somente me admirarei delas. Estas minhas admirações são as que é a vez de ouvir. Não será o sermão admirável, mas será admirativo. Capítulo 2 Hão de se confessar as confissões, como dizíamos, e as confissões que se hão de confessar são aquelas em que o mudo fala e o demônio fica. Mas como pode ser, falando em termos de confissão, que o demônio fique se o mudo fala? No material das palavras temos a resposta. Falou o mudo. Se ele falou, como lhe chamam o mudo? Porque na confissão há homens que ainda depois de falar são mudos. Falam pelo que dizem e são mudos pelo que calam. Falam pelo que declaram e são mudos pelo que dissimulam. Falam pelo que confessam e são mudos pelo que negam. Fez o batista aquela sua famosa confissão, posto que confissão em outro gênero. E diz o evangelista, João capítulo 1, versículo 20, confessou e não negou e confessou. Notável duplicação de termos. Se tinha dito que confessou, por que acrescenta que não negou? E depois de dizer que confessou e não negou, por que torna a repetir que confessou? Não bastava dizer que confessou? Não, porque nem todo confessar é confessar. Quem confessa e nega não confessa. Só confessa quem confessa sem negar. E por que João confessou e não negou, por isso diz o evangelista que confessou. Ah, quantas confissões negadas! Ah, quantas confissões não confessadas se absorvem sem absolvição neste sacramento? Virá o dia do juiz, virá o dia daquele grande cada falso do mundo. Quantos se verão ali confessos e negativos, confessos e diminutos, confessos e não confessos e por isso condenados? A admirável coisa é ver muitos pecados como se fazem e ouvir como se confessam. Vistos fora da confissão e em si mesmos são pecados e graves pecados ouvidos na confissão e com as cores de que ali se revestem ou não parecem pecados ou parecem virtudes. Seja exemplo para que nos acomodemos ao lugar. O pecado e a confissão de um grande ministro tratam os hebreus de ter um Deus ou um ídolo que em lugar de Moisés os guiasse pelo deserto. Vão se ter com Arão e dizem-lhe Arão, faze-nos um Deus ou uns deuses que vão diante de nós. Êxodo capítulo 32 versículo 1. Arão neste tempo era supremo ministro eclesiástico e secular porque em ausência de Moisés ficara com o governo do povo e como cabeça espiritual e temporal tinha dobrada a obrigação de não consentir com os intentos ímpios dos idólatras e de os repreender e castigar como um atrevimento tão sacrílego merecia e de defender e sustentar a fé, a religião, o culto divino e quando mais não pudesse dar a vida e mil vidas em sua defesa. Isto é o que Arão tinha obrigação em consciência de fazer. Mas que é o que fez? Ide advertindo as palavras porque todas importam muito para o caso. Respondeu Arão em consequência da proposta daquela gente que fossem as suas casas que tirassem as arrecadas das orelhas as suas mulheres as suas filhas e as seus filhos conforme o uso da Ásia e que lhes trouxessem todas. Trazidas as arrecadas tomou as Arão derreteu o ouro e feita suas formas segundo a arte fundiu e fez um bezerro tanto que apareceu acabada a nova imagem. Aclamaram logo todos em presença de Arão que aquele era o Deus que os tinha livrado do cativeiro do Egito e por se não mostrar menos religioso o sacerdote supremo edificou Arão um altar pôs sobre ele o ídolo e mandou lançar pregão por todos os arraiais que no dia seguinte se celebrava a festa do Senhor chamando o Senhor ao bezerro a ainda mais blasfêmias e mais indignidades ainda amanheceu o dia soleníssimo fizeram sacerdotes muitos sacrifícios seguiram seus sacrifícios banquetes e aos banquetes festas e danças tudo em honra e louvor do novo Deus até aqui ao pé da letra a primeira parte da história pergunto agora e se Arão houvesse de confessar este pecado parece-vos que tinha bem que confessar pois assim aconteceu ouve de confessar o seu pecado Arão confessou mas veja como confessou que é muito para ver e para aprender desceu Moisés do monte no mesmo ponto em que se estava fazendo as festas vê o ídolo acende-se em zelo a guia Arão de todo sucedido que te fez este pobre povo para o fazeres réu diante de Deus do maior de todos os crimes confessou Arão a sua culpa e confessou-a por estes termos vós Senhor sabeis que este povo é inclinado ao mal disseram-me que lhes fizesse deuses a quem seguissem agora vai a confissão e de vos lembrando de tudo o que temos dito perguntei quem tinha ouro foram no buscar e trouxeram-mo e eu lancei-o no fogo e saiu este bezerro há tal confissão há tal caso no mundo vindicaram estai a contas comigo diante de Deus vós não mandastes a todos estes homens mandado lhe chama o texto vós não mandastes a todos estes homens que fossem buscar as arrecadas de ouro de suas mulheres de suas filhas e de seus filhos e que lhas tirassem das orelhas e vô-las trouxessem pois como agora na confissão dizeis que perguntaste somente quem tinha ouro mas vós não tomastes o ouro não derretestes não fundistes não formastes e fizestes o bezerro pois como dizeis agora na confissão que lançaste o ouro no fogo e que o ídolo se fez a si mesmo e não vós a ele mais ainda vós não fabricastes o altar não puseste nele o ídolo não lhe dedicastes dia santo não lhe chamastes senhor não lhe fizestes ou mandastes fazer sacrifícios holocaustos banquetes jogos festas pois como na confissão agora calais tudo isto e não se vos ouve uma só palavra em matéria de tanto peso eis aqui como dizem os pecados com as confissões e as confissões com os pecados e assim confessou seus o maior ministro eclesiástico e secular do povo de Deus e falou arão no que disse e foi mudo no que calou mas notai que se fez grande injúria a pureza da confissão no que calou muito mais injúria lhe fez no que disse pelo modo com que o disse porque no que calou calou pecados no que disse fez de pecados virtudes que é que calou arão calou o altar que levantara o ídolo a adoração que lhe dera o nome do senhor com que honrara os pregões o dia solene as ofertas os sacrifícios as festas e sobretudo abrir primeira porta e dar princípio às idolatrias do povo de Israel que duraram com infinitos castigos por mais de dois mil anos são boas venialidades estas para que se calarem na confissão pois é o que calou arão e que é o que confessou ou como o confessou o que confessou foi o seu pecado mas o modo como o confessou foi tão diverso que sendo o maior pecado parecia a maior virtude de maneira que Deus não tivesse revelado a Moisés o que passava puder a Moisés por esta confissão de Arão pô-lo no mesmo altar que ele tinha edificado o que Arão disse a Moisés foram estas palavras formais pediram-me que lhes fizesse um ídolo perguntei-lhes se tinham ouro trouxeram-no e eu arremessei no fogo olhai como referiu a história olhai como despontou a ação olhai como enfeitou o pecado pedir o ouro para fazer o ídolo e derretê-lo e fundi-lo e formá-lo e expô-lo para ser adorado isso não era só concorrer para a idolatria mas ser autor e dogmatista dela e isto é o que fez Arão pelo contrário pedir o ouro de que o povo cego queria se formasse o ídolo e arremessá-lo no fogo era pôr o fogo à idolatria era abrasá-la era queimá-la era fazê-la em pó e cinza e isto é o que Arão confessou que fizera julgai agora se tem muito que confessar semelhantes confissões e se são boas para lançar o demônio fora da alma ou para o manter mais dentro falo da confissão de Arão cada um examine as suas se as vossas confissões são como a de Arão tem muito que condenar se são como as do batista tem muito que louvar mas eu nem louvo com Marcela nem condeno com os fariseus admiro-me somente com as turbas nota Marcela segundo a tradição cristã foi a mulher que exaltou a mãe de Jesus no milagre da cura de um possesso Lucas capítulo 11 versículo 27 o e eu e e eu e